Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Boa Mesa, um oferecimento do Carvalho Supermercado. É lá que começa a Boa Mesa da família Piauiense. Esse mês de setembro, o Carvalho fazendo 29 anos de prestação de serviço à família Piauiense. Ah, o meu Boa Mesa de hoje vai ter com a minha querida amiga, todo mundo sabe que eu sou meio apaixonado por ela e de vez em quando eu venho aqui pedir pra ela fazer uma comidinha gostosa pra você em casa aprender. Sempre uma coisinha que seja simples, mas com um toque especial da grande Carme, chefe querida. Amo, te amo. Também. Te amo muito e as pessoas cobram para que eu volte aqui sempre. E vai lá na Carme pra ela fazer uma comidinha pra gente e ela é muito querida. Esse é legal, né Carme? Legal. E mais uma vez a gente vai mostrar aqui um pouco da nossa culinária pra mostrar o quanto é rica, né? É verdade. Agora, Carme, gente, você conhece, eu sei que você conhece, mas pra quem não conhece, essa mulher é espetacular. Ela já representou o Brasil lá fora, ela já viajou por países de primeiro mundo levando o nome da culinária Piauiense. Nada mais ruim do que hoje ela ter o seu espaço. Eu tô aqui no seu espaço e a gente fica fazendo palmas pra essa mulher vitoriosa. Por conta disso, eu pedi pra ela fazer um prato pra você, simples. Um prato que a gente faz em casa, mas com um toque especial de uma chefe internacional, como é a Carme. Carme, você vai fazer o que pro meu público hoje? Um assado de panela à moda da chefe. Olha, um assado de panela à moda da chefe. É aquela carne que você vai daquele assado de panela, só que você vai aprender a fazer com um toque especial da minha querida Carme. É isso? É isso. Falei certo? Com certeza. Então, bora ver os ingredientes pra gente fazer esse assado de panela à moda da chefe? Vamos lá. Um quilo e meio de colchão mole, um tomate, um pimentão verde, uma cebola, duas pimentinhas, cheiro verde a gosto, sal a gosto, corante, pimenta do reino, cumin, alho, duas colheres de azeite e dois copos de água. Agora a carne vai dar aquele toque pra você fazer também em casa e ficar com aquela categoria de chefe. Aí, como é que é agora? O que é aqui a carne? É, você pode estar usando o colchão mole. Colchão mole. É, colchão mole. Pode estar usando o colchão duro, pode estar usando o lagarto, pode estar usando mesmo até um filé. Sim. Contra filé. Mas eu preferi usar o colchão. Você preferiu aqui, olha aqui. Agora, engraçado, você comprou, eu pensei que era inteirão, né? Pode ser, não é porque... Pode ser também? Ah, tá. Aqui é o colorau. Colorau. Alho. Alho. Aqui é um tempero feito com pimenta do reino e cuminho. Esse é um segredo seu. Esse aqui é um segredo, porque se não tiver esse tempero aqui, não fica com aquele sabor de panela. De panela. Certo, 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 certo. Vamos lá. Aqui é um pouco de... É um pózinho que eu ponho nas carnes, que é o pó mágico, que eu costumo dizer. O pó mágico. Isso. Aí aqui você vai dar aquela misturada. Olha aí como tá ficando bonito. Mostra aí, Rivaldo. Eita, Carmen, que legal. Aí a panela já tá aqui esquentando. Você joga duas colheres de azeite. Duas colheres. Aí é com azeite? É. Já mudou aí. Já fica chique que é com azeite. Aí a gente vai... Ó. Ah! Ah! Eu não sei se você percebeu, eu não coloquei o sal aqui ainda. Sim, sim. O porquê o segredo do sal. Porque a partir do momento que eu colocar o sal antes, ela vai salmourar. E eu não quero que ela salmoura antes, entendeu? Ah! Ó. Entendeu? Que ela tá toda concentrada a carne. Tá toda concentrada. Quer dizer, o sal não bota logo. Não bota logo. Depois que eu refogar ela mais ou menos três minutos, aí é que eu venho com o sal. Aí você vai vir com... Agora que você vem com... Depois que você selou ela... Selou ela. É a palavra selada, né? Isso. Olha aí. Aí você vai botar o que? Uma pitadinha de sal? É, sal a gosto. Eu posso botar? Pode. Eu vou botar, porque senão a pessoa diz que eu sou eu que... Eu só venho comer a comida da carne. Não é assim. Tá bom de sal ou não? Tá ótimo. Tá bom, né? Tá. Não muito sal, que também não é bom, né? Não muito sal. Aí você vem... Ah! Olha aqui. Bota aqui de novo. Você viu que já deu uma grudada. Deu uma grudada. Carme, eu tô impressionado. Ó, que essa grudada aqui é o segredo do sabor. É o sabor que chamam de tempero de fundo de panela. Sim. É o assado de fundo de panela. É o assado de fundo. Quer dizer, pra dar esse assado tem que fazer isso. Sim. Que dá aquele saborzinho que você não esquece. Hum, que não esquece mesmo. Olha essa aquela comidinha da mamãe, né? Da vovó, né? Da vovó. Da vovó. Sim, aí agora... Você acrescenta dois copos de água. É isso aqui. Eu posso jogar? Pode. Olha aqui, olha aqui. Vamos lá. Ah, Carme, você feinou o segredo. Olha aí. Olha. Olha que legal. Você acha que vai ficar aquela carne ensopada demais, né? Mas o segredo aqui, essa quantidade de água, é exatamente o tempo de cozimento. É o tempo de cozimento. Vai ficar um pouco e vai ficar bem concentrado aquele molho, que aí você vai vim com as verduras. A gente vai pro meu reloginho? 20 minutos. Então bora tampar? Vamos. Bora tampar aqui, olha aqui. Nós vamos tampar aqui a carne. Ela vai dar aquela 20 minutos, né? 20 minutos. 20 minutos. Então eu vou pro reloginho aqui. É pra passar 20 minutos pra gente dar continuidade aqui numa assado de panela, a moda da chefe. Vamos lá. Olha aqui. Roda o reloginho. Roda. Vamos lá. Bem, passou os 20 minutos. Agora. Então a carne tá no... Olha aí, olha aí. Eita, tá com aquele... Olha lá no fundo, olha que delícia. Aí ela vai começar a colocar a verdura agora. Uma cebola. Cebola. Um pimentão. Pimentão. Um tomate. Tomate. Pimenta de cheiro a gosto. Pimentão colorido, vermelho e amarelo. Exatamente pra dar uma cor mais... Isso aí. Mais charmosa. Agora olha aqui o segredo da chefe aqui. Pra dar o toque, ela vai colocar o quê? Vinho tinto. Um vinho tinto. Olha aqui. Seco. Geralmente eu gosto de colocar em carnes vermelhas. Vinho tinto ou então algum conhaque. Sim. Algum tipo de control. Porque além de dar maciez na carne, você fica com aquele saborzinho de quero mais. Olha aí, carme. Me arrebentou. Eu tô acosta. Olha aqui como é isso. Eu vou servir com um baiãozinho. Um baiãozinho, sim. Viu? Um baiãozinho. Ah, um baiãozinho sempre é muito bom, né? Pode ser também servido com arroz em branco. Ah. Mas o baião é porque vai dar aquele toque especial no sabor. Aqui do jeito que for, tá bom, né? Olha aí. Como é que a gente chama esse molho? Molho ferrujo? Molho ferrujo. Ah, o molho ferrujo. E ele ficou mais escuro ainda por conta do vinho. Do vinho. Ai, carme, que legal. Tem pessoas que gostam de colocar o molho shoyu pra dar uma escurecida, mas aí ele agrega mais sal. É, mas aí aqui não foi preciso. Não foi preciso. Posso? Pode. Agora é só saborear. Dá um beijo. Agradecer pelo carinho. Parabenizar você pela grande chefe que você é. Grande profissional da área, né? Na área da culinária aqui no Piauí. É uma referência você. E a gente fica muito feliz de ter essa amizade. Todas as vezes que eu preciso de você pra você mandar bem aí pro meu telespectador. Obrigada. Eu é que tenho que agradecer, Mariano, por lembrar sempre da gente. Poder estar mostrando um pouco também da nossa culinária aqui do restaurante. Tá mostrando o nosso espaço. A gente só tem que agradecer a você e os clientes. E o carinho, eu vou ficar comendo. Fica aí perto de mim. Dá certo. É só saborear. Boa Mesa. Oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você.